Então, quantas decisões que a gente toma no procedimento, você faz a incisão do seu paciente, e aí aqui é que começa o problema. Onde é que você vai colocar o seu imbante? Deixa eu voltar esse slide aqui, que é interessante. É um slide clínico. Então, você vem aqui, faz a incisão, faz o descolamento, aqui é que começa o nosso problema. E muitas vezes você nem está percebendo que está começando aqui o problema. Porque muitas vezes você vem, você olha a tomografia do seu paciente, olha a tomografia, tem osso. Tem osso em altura, tem largura, beleza, vou trabalhar. E você vem aqui, instala o seu implante no meio desse osso. E vamos dizer, na inclinação que você acha. Primeiro passo, então, para que você elimine o seu estresse, e a maioria das causas de estresse, nós, os profissionais que trabalham com implantes, é risco de lesar estruturas nobres anatômicas. Esse é o primeiro ponto. Eu fiz uma pesquisa, eu tenho um grupo de alunos, no online eu fiz uma pesquisa com eles. Mais de 80%, o grande medo é de lesar estruturas anatômicas. E você já consegue o quê? Minimizar esse nível de estresse? Aonde? Pedindo o exame correto, um exame adequado para que você tenha o quê? Resultado, no teu caso. Para que você trabalhe com segurança no campo operatório. Então, você já vai com um nível de informação muito maior que vai minimizar o teu estresse, porque ele vai te dar um poder de decisão. Muitas vezes ele não te dá o quê? É ação rápida. O que é ação rápida? Por exemplo, na técnica convencional, você vai fazer todas essas marcações, ponto de ataque, inclinações, distância de raiz, a mão livre. Você precisa, a cada decisão dessa, fazer um processo de secagem. Isso te leva a ter estresse. E aí, quando você vai para o campo operatório, com a maioria das decisões tomadas fora do campo operatório, vamos dizer, no ambiente de um software, por exemplo, e recebe um guia que vai te orientar. Então, a tua cirurgia se torna mais rápida. Então, você tem um poder de decisão, mas a tua assertividade está maior, o teu tempo cirúrgico está menor, consequentemente, você vai ter muito menos estresse. Por quê? Porque você está embasado, vamos dizer, em decisões que foram tomadas em relação à precisão de uma tomografia e precisão de um escaneamento e trabalhar dentro de um software, por exemplo. Tá joia? Essas coisas todas vocês precisam estar entendendo. Então, tomografia é fundamental. Esse é o primeiro passo. Tchau.